Fala família, tudo bom? Hoje vou explicar melhor, se bem que não é melhor, né? Eu vou explicar novamente por que que 2019 é um ano de entre safra. Eu já tinha explicado isso em outros vídeos, mas eu não tinha feito um vídeo específico falando sobre esse assunto, visto que muitos de vocês viram a importância dessa informação de que 2019 é um ano de entre safra, é um ano de, digamos, intervalo para um ano com muitas novidades. Mas essa teoria é uma teoria minha, não é uma coisa datada ou informada pelas montadoras ou pelos fabricantes, nada disso. É uma teoria minha e que eu venho falando isso desde 2018, desde o ano passado e que eu venho dizendo que 2019 seria um ano de entre safra, seria um ano de ato, né? De poucas novidades, poucos lançamentos para que realmente fosse feito um lançamento relevante no salão duas rodas de 2019. Então o lançamento realmente seria em 2020. Então por isso que eu acredito que 2019 seja um ano de poucas mudanças, muita expectativa. E alguns veículos, algumas motos no caso, no caso, veículos, motos. Eu tinha comentado no ano passado que realmente não valeriam a pena se fazer a compra. Já estamos no mês de março de 2019 e já temos algumas informações referentes a algumas motos que lá atrás em 2018, no final de 2018 ainda estava nebuloso. Então hoje, em março de 2019, eu posso dizer que a maioria das motocicletas já tem aí a sua cara definida para 2020, né? Isso é um ponto positivo, é uma coisa legal, mas que no ano passado, em 2018, ainda estava meio nebuloso. Por exemplo, quem é mestre em fazer isso é o Picolé de Chuchu. Então ano passado, no final do ano passado, novembro, no final do ano passado, o Picolé de Chuchu informou que a Teneré sairia de linha. Então em novembro, no final de novembro, eles informam que a moto sai de linha. Então muita gente aí na expectativa, muita gente já tinha comprado a moto, muita gente esperou, porque tinha a expectativa de que a Teneré 250 chegasse aí com freio ABS ao freio combinado em 2019. Porque todo mundo sabe, se você não sabe, vou dizer agora, a partir desse ano, todas as motocicletas a partir de 300 cilindradas, tem que ter ABS, né? Em um canal, pelo menos. Quando fala em um canal, em uma das rodas, a dianteira ou a traseira. E motos abaixo de 300 cilindradas, tem que ter pelo menos freio combinado, é o freio CBS. Essa questão aí do freio CBS eu vou fazer em outro vídeo, o que que eu acho. Eu já fiz um vídeo explicando o que que é o freio CBS, mas eu vou fazer um próximo vídeo dando a minha opinião do freio CBS, tá? E aí motos abaixo de 300 cilindradas podem ter freio CBS ou ABS. A legislação da gente dá essa opção, enquanto outros países, motos de 125 cilindradas já tem ABS. Uma coisa que o Brasil tem que evoluir. Bom, vamos lá. Então, a partir desse ano, toda moto fabricada tem que vir já com freio combinado, pelo menos. Então, sabendo dessa lei, que entraria em vigor agora em 2019, a gente já imaginava que o picolé de chuchu tivesse que mudar a Teneré e a Crosser. Sendo que a Factor, a Faser, a Factor 150, a Faser 150 já tinha um freio combinado, que a Yamaha chama de UBS. Enquanto as outras chamam de CBS, a Yamaha chama de UBS. Então, a Factor 150, a Faser 150 já tinha um freio UBS, a Crosser não tinha ainda, inclusive com um freio a tambor na roda traseira. Uma coisa que era ainda meio absurda, né? Como é que a gente pode imaginar em pleno 2019, uma moto com freio a tambor, sendo vendida com freio a tambor ainda. Tanto a Honda também tinha isso na sua 125, que não existe mais, a Honda já descontinuou. Quer dizer, existe ainda ponta de estoque, né? Mas a Honda não vai vender mais a sua 125. Eu acho que ela não terá nem mais motos com freio a tambor na roda. Eu acho que não tem mais essa opção. Eu acho, tá? Posso estar enganado. E o picolé de chuchô ainda mantinha a Crosser com freio a tambor na roda traseira. O que eu não vejo problema no freio a tambor, tá? Não é um problema absurdo, não é nada disso. Mas eu acho que não cabe mais no tempo atual. Acho que não cabe, tá? Se a gente estiver falando de moto antiga que tem freio a tambor, beleza. Mas em pleno 2019, vendendo moto com freio a tambor, assim como eu também acho estranho motos carburadas sendo vendidas. Mas isso aí é uma diminuição de custo. Para o picolé de chuchu, isso é uma prática normal também. Tanto que motos da Houdio ainda são vendidas motos carburadas, né? Mas o picolé de chuchu tem essa mania de vender motos é diminuindo o custo, né? E aí, tendo essa competitividade com a Honda. Bom, enfim, isso é para outro vídeo. Então eu não via necessidade de dizer para vocês não comprarem a Fazer, a Factor, a 150, porque elas já estavam alteradas. Já tinham freio combinado, então quem quisesse comprar, beleza. Não ia haver uma mudança de 2018 a 2020. Não haveria uma mudança drástica, nem significativa. E hoje eu ainda continuo pensando dessa mesma forma. Mas eu disse a todos, olha, não comprem ainda Teneré 250 nem Crosser, porque estas sim terão modificações a partir de 2019, porque elas até então não tinham freio nem combinado, nem ABS, nem nada. Então estas sim teriam aí alguma mudança drástica. E quando tem essa questão de mudança de freio, né? ou embarque de alguma tecnologia, alguma eletrônica, aí sim é uma mudança significativa, porque a gente está falando de segurança, de conforto, né? Mas quando a gente fala só de grafismo ou facelift, para mim isso aí não quer dizer nada, tá? Você vai pagar mais caro para ter um design melhor ou pagar mais caro para ter adesivos novos. Mas quando a gente está falando de segurança e de conforto, aí realmente as coisas mudam, vale a pena a gente segurar um pouco mais. Então, realmente aconteceu, no final de novembro a Yamaha informou que a Teneré seria descontinuada, todo mundo ficou realmente, gerou um suspense, um susto, né? Todo mundo ficou estupefato, né? Que a Teneré foi descontinuada. Na realidade, demorou, né? Mas gerou um susto, né? Em toda a comunidade. E o picolé de chuchu demorou até janeiro, se não foi janeiro, foi agora, fevereiro, para informar que a Crosser viria com freio ABS em um canal, que foi uma ótima notícia. E aí também vindo com freio a disco na roda traseira, a moto ganhou um lap incrível. Todo mundo que pensava, inclusive eu, estava apostando que a moto viesse com freio UBS, veio com freio ABS. Muito bom. ABS de série, mesmo que em um canal só, que é na roda dianteira. Mesmo assim, isso deixou a moto excepcional, tá? E quem não comprou a Crosser se deu bem, porque esperou um pouco mais, segurou um pouco mais, vai pegar a Crosser agora com freio ABS. Então, por isso que eu disse, galera, vamos esperar. 2019 é um ano de limbo, é um ano de intermédio, é um ano de entre safra, é um ano que vai ser um pouco estranho para quem quer comprar. Outra moto que eu falo também, por exemplo, motos de baixa cilindrada, baixa média, não tem problema. Muita gente está perguntando para mim, assim, ah, tio Chico, e aí, compra a Twister? Twister 250 da Honda, vai ter alguma mudança? Cara, pode comprar. Eu, particularmente, não vejo mudanças, mas é uma visão minha, tá? Eu não tenho informação da Honda, não tenho essa informação. Talvez os meus outros parceiros de outros canais tenham, porque tem mais proximidade com a Honda, mas eu, particularmente, não tenho informações. Então, sugiro que vocês pesquisem. Tem aí, Seco Melo, a Mandita, tem o Rafael Cantarelli. Essa galera, eles têm uma penetração legal com a Honda e eles têm muitas informações. Então, acessem o canal deles e eles têm... pode ter ou não, tá? Não sei, mas eles têm uma boa, uma ótima relação com a Honda. Então, eu aconselho que vocês assistam também o canal deles, se inscrevam e assistam o canal deles, porque a gente sempre está trocando informação, nós somos amigos e, às vezes, eles têm alguma informação que eu não tenho, tá? Então, é sempre bom estar sempre assistindo o meu canal, o canal dos meninos também, para que a gente sempre possa compartilhar informação. Mas eu, particularmente, não tenho informação sobre alguma mudança da Twister, né? Então, eu acho que não vai ter nada demais, não vai ter nenhuma diferença agora para 2020. O que pode ocorrer é facelift, né? Que é mudança no design, mudança de cores, adesivos e, talvez, o painel. Eu acho difícil isso acontecer. Então, eu não vejo nenhuma mudança na Twister, não vejo nenhuma mudança significativa na XRE, não vejo, tá? Então, a XRE já teve essa mudança, que foi um grande facelift, uma grande mudança. A XRE já tem aí ABS nos dois canais, é uma moto aí que eu acho que só tem que ajustar valor, né? Está cada vez mais cara, ficando cada vez mais inviável você ter uma XRE 300. E a Twister, não vejo nenhuma mudança para 2020, para o salão, acho que vai ser mais do mesmo. A Honda trouxe muita coisa nova, quanto a Scooters, muita novidade, muita coisa boa. E eu acho que não vai ter tanta mudança assim, mas sim, novidades, motos novas. E eu acho que, talvez, venha aí a Forza 300. Eu estou nessa expectativa que venha aí uma Forza 300, que é a moto que eu coloquei, certa vez, aqui. E que tem lá em Portugal, dos meus parceiros portugueses. Um beijo para todo mundo de Portugal. Bom, no que a gente tem hoje no mercado, o que pode ter mudança é das médias alta cilindrada. E aí, eu acho que vai ter uma mudança grande nessa faixa. A NC750X deve vir com embarcado, né? Eletrônica, controle de tração, modo de pilotagem. A NC750X, acredito que venha um modelo europeu para cá, com roda de 19 polegadas na dianteira. Talvez aí mais algumas novidades. Um facelift legal e merecido. Vem, meu irmão. Pode vir. Então, a família 500 vem aí com novidade. E boa novidade. Claro, todo mundo na expectativa da Rebel, da Rebel 500. Todo mundo na expectativa. A galera que curte moto custom, que está órfão de moto custom, está sedento por essa moto. E eu acho que seria uma ótima oportunidade da Honda reacender o mercado das custom. Mas, para agora, 2019, eu não vejo nada, tá, galera? Não vai vir nada agora. Está todo mundo esperando. As montadoras, os fabricantes estão aguardando o Salão Duas Rodas. Não adianta. Não vem nada agora, agora. Então, se você está com o dinheiro na mão, para comprar uma moto, e você quer uma coisa nova, novidade, espera, cara. Espera até o final do ano. Salão Duas Rodas vai rolar em novembro. Se você quer comprar, já tem o modelo de moto em mente, tipo, CB Twister, 250, a Phaser 250 do picolé de chuchu, as motos de baixa cilindrada, de 150 cilindradas, tanto do picolé de chuchu da Yamaha, ou do picolé de chuchu da Honda, vai fundo, não vai ter nada diferente. Não acredito, tá? Não vai ter nada diferente nessa faixa. Agora, se você está querendo comprar uma CB 500X, ou qualquer uma da família 500 da Honda, aí eu digo, segura um pouco, tá? Espera. Se você está no consórcio, não dá lance ainda, segura, porque vem novidade. Vem novidade. E se você gosta de custom, está querendo uma moto custom, também espera, porque pode sim que a Honda surpreenda-nos e traga a Rebel pra cá. E aí, cara, trazendo essa Rebel, vai mudar muita coisa no cenário. Muita coisa pode mudar pra positivo, né? Pode haver aí um retorno comercial das motos custom, né? Tanto de média quanto de baixa média cilindrada, média baixa, né? É porque eu não consigo identificar o que é média, então eu falo média baixa, de 250 a 300 cilindradas, ok? Quando eu falo média alta, é de 500 pra cima. Muita gente também falando que a Hauju vai trazer a TR, a 150 TR, a TR 150, né? no caso, que é a prima de luxo da Shoppinga. A moto incrível, com malas laterais, com acessórios mais interessantes, um design um pouco mais esportivo, e bem mais, bem acabado do que a Shoppinga. A mecânica é a mesma, mas é uma moto mais bem acabada. E aí, o pessoal da Hauju soltou aí uma piadinha, foi bem legal, eu fiz um vídeo falando, e aí a galera lá da Hauju comentou no meu canal, aqui no meu canal, brincando, será que a gente vai trazer uma TR? E aí, eles acabaram soltando aí uma possibilidade, a gente tá na expectativa, e eu acho que vem sim, viu galera? Eu acho que vem uma TR 150 pra cá, e aí seria muito legal. O problema é o preço. Eu acho que essa TR vai chegar aqui na faixa dos 10 paus. Então, eu não acho legal, tá? Trazer a TR pra cobrar o preço de uma, de uma Honda, ou um picolé de chuchu, eu não acho legal, tá? Mas enfim, que venha, que venha e que seja um sucesso de vendas, e que venha num preço bom, tá? Outra coisa que o pessoal também fala, ah, será que a Hauju vai trazer Moto Trail pra cá? Moto de 250 cilindradas. Não vai, tá galera? Eu não vejo no, no line-up de motos da Hauju lá na China, no site oficial chinês, eu não vejo Moto Trail, não tem. Eu acho uma pena, eu acho que a Hauju deveria sim produzir Moto Trail. Seria muito legal, mas não tem no line-up deles Moto Trail. Outra coisa que também perguntaram, ah, vem aquela 300, aquela moto de 300 cilindradas, da Hauju pra cá, é uma moto linda que lançou lá na China, no ano passado. Uma moto de 300 cilindradas, muito boa, muito interessante. Mas a moto foi lançada no ano passado, galera. E, não sei se já está sendo comercializada na China, então, se nem foi ainda, se foi comercializada, foi por agora, tá? Então, ainda está no mercado chinês, chegou agora no mercado chinês, não vai vir pra cá tão cedo, então, eu acho que a Hauju ainda vai amadurecer um pouco, aqui no Brasil, pra ver a possibilidade de trazer essa moto pra cá, mas eu acho que vem sim, mas depois de 2020, eu acho que 2021, 2022, mas não agora. talvez eles tragam aqui no Salão Duas Rodas só pra mostrar a moto, tomara, fico na expectativa, mas acho difícil. Mas, tá aqui, fica aqui minha torcida, hein, pessoal da Hauju, imagina vocês trazerem essa moto pra cá, essa 300, hein, que show. melhor ainda se houvesse aí lá na China, algum projeto de moto trail da Hauju, seria melhor ainda. Bom, moto de, vamos lá, o que mais? Um inscrito meu, um querido inscrito, que eu não vou me lembrar aqui o nome, mas peço desculpas, mas fico grato. Me mandou também uma mensagem dizendo que a TVS, que é uma fabricante indiana, em parceria com a Triumph, vai produzir uma moto de 300 cilindradas, uma trail de 300 cilindradas, tipo uma Tiger 300, né, da Triumph. Muito interessante, mas não vem agora, tá, pessoal? Não vai vir agora, então ainda é um protótipo, é um conceito lá na Índia, lá na Ásia, então ainda não. Eu acho que esse salão duas rodas, vai ser um salão das duas rodas, das scooters, vai ter muita scooter interessante, vai ter muita briga boa, Kinko, a Suzuki vai trazer aí de volta, o conceito da Burgman 400, a Hauju com suas motos também, picolé de chuchu e a Marra, trazendo também muita novidade de scooter, a Honda, trazendo uma enxurrada de scooter, e tomara que venha aí a Força 300, porque, cara, se essa Força 300 vir pra cá, eu compro uma zorra dessa, porque essa moto é muito louca. Que moto? Que scooter? tem que analisar o mercado, tem que ter calma, tá? Bom, a dica é a seguinte, a moto que tá aqui, que você quer, ela tem já freio ABS, ela já tem um painel completo, ela já tem nos itens de série tudo completinho, então eu acho que não vai ter uma mudança drástica. drástica. Pode ser que haja uma mudança de design, tipo, a Twista é 250. Bom, se for isso, cara, não tem problema, compra essa moto agora. Mas se a moto que você tá pensando em comprar, ainda não tem eletrônica, e não tem, ou não tem um freio ABS, né, de série, ou não tem alguma coisa de relevância e de segurança, como por exemplo, a NC750X, que ainda não tem o controle de tração, aí segura. Ou, a CB500X, que a gente vê que lá na Europa tem uma versão mais avançada, que foi lançada no ano passado, então vamos esperar. Essa é a visão que a gente tem que ter, tem que ter um pouco mais de paciência. Quem tá no consórcio, espera um pouco mais, quem tá guardando dinheiro, continua guardando, espera até o final do ano. Mas quem tá pensando em pegar as motos de baixa cilindrada, agora que já tá tudo mais claro, toca o pau, pode pegar, não tem problema. O que vai haver é mudança de adesivo, de cor, essas coisas, talvez um painel, mas acho que não haja nenhuma mudança ou descontinuação, por exemplo, da Twista 250. Não acredito que os caras façam isso. Mas, né, acho que a Honda não faria isso, porque a Twista 250 é muito boa. A Fazer 250 acabou de ser lançada, tem pouco tempo aí de relançamento, tem aí a Lander ABS também, então acho que eles não vão descontinuar tão cedo desse motor 250. Ah, e também a vinda da Teneré 320. Acredito que o Picolé de Chuchu pode nos surpreender, tá? Anunciando aí um protótipo do Picolé de Chuchu 320, da Teneré 320. Quem sabe? Mas, Picolé de Chuchu é um Picolé de Chuchu. É uma interrogação. Ah, e para os meus inscritos que não gostam, que não gostam de, quando eu chamo Picolé de Chuchu de Picolé de Chuchu, ó, Picolé de Chuchu, tá? Vou continuar chamando. Não importa se eu sou um chuchu lover, ou se você é um chuchu lover também. Picolé de Chuchu forever, e The Treta Never Ends, ok? Um beijo pra vocês, e até amanhã. Valeu! Tchau! 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 Tchau!